Desenrola, bate, joga de ladinho Tá banhando, tá lançando essa taba pra menorzinho Desenrola, bate, joga de ladinho Desenrola, bate, joga de ladinho Tá banhando, tá lançando essa taba pra menorzinho Tá banhando, tá lançando essa taba pra menorzinho Beat diferenciando que faz o seu corpo se mexer sozinho Pediram na lança uma prova pros cria Relíquia embrança com os novinho Tu manda na malha, molha, cena por envolver, ser muito chilosinho Acompanho os dias da peça nesse hitzinho Olha a coreografia Desenrola, bate, joga de ladinho Tá banhando, tá lançando essa taba pra menorzinho Desenrola, bate, joga de ladinho Desenrola, bate, joga de ladinho Tá banhando, tá lançando essa taba pra menorzinho Tá banhando, tá lançando essa taba pra menorzinho Beat diferenciando que faz o seu corpo se mexer sozinho Pediram na lança uma prova pros cria Relíquia embrança com os novinho Tu manda na malha, molha, cena por envolver, ser muito chilosinho Acompanho os dias da peça nesse hitzinho Olha a coreografia Desenrola, bate, joga de ladinho Desenrola, bate, joga de ladinho